A gente tá indo entrevistar e gravar com o filho de quem? Néstor Che Guevara. Filho Che Guevara, irmão. E hoje cedo a gente acordou, foi tomar um café da manhã no mesmo lugar que a gente tomou ontem. A gente gostou tanto daqui, ó. Voltamos pra tomar café da manhã. Só que hoje não tem nenhum líquido. Não tem café, não tem refresco, refrigerante. E depois a gente vai encontrar com ele num... Acho que era numa tabacaria, né? Ontem a gente andou... Mano, a gente andou uns 10 km ontem. A gente tem que calcular isso. Eu preciso calcular. Vai estar aparecendo aqui quanto que a gente andou ontem. Mas umas coisas que a gente tá percebendo aqui de Cuba. Primeiro, tem muita moto elétrica. Muita, 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 muita. E não é aquelas moto elétricas do Brasil que são grandona. É umas motinhas, tipo mobilete, só que elétrica. Outra coisa, o trânsito aqui é bizarro, velho. Cada um por si, vambora. Tem uns semáforos e tal, mas... De vez em quando. De vez em quando tem semáforo. Inclusive, no semáforo tá escrito que... Eles tão testando um semáforo com tecnologia cubana. Como eles não podem importar essas tecnologias por conta do embargo. Eles criaram a própria tecnologia deles de semáforo. As calçadas são muito curtinhas, ó. Não cabe duas pessoas. Então, galera, anda na rua. Foda-se. Olha que da hora esse carro que a gente comprou aqui, ó. Ele tem painel solar em cima. Então, deve ser elétrico e com energia solar. Tem umas coisas aqui que não tem no Brasil. Que a gente fica, mas como que não tem isso no Brasil? Por que não tem isso no Brasil? As motinhas elétricas são, tipo, muito normais aqui. Não tem no Brasil. Até tem, mas... Não é uma grande quantidade. Sabia que o beisebol é o primeiro esporte deles aqui, né? Não. É. Que da hora. Eles são bons, bem bons, assim. Eles têm... O melhor esporte deles é... Baseball. A gente tá sem comunicação alguma. A gente tá sem internet desde o primeiro dia. Só no hostel que, às vezes, a gente tem internet. Então, a gente conversa com o filho do Tiet, tipo, uma vez por dia, uma vez a cada dois dias. Aí a gente marcou as três horas, uma tabacaria. Se a gente chegar lá e ele tiver algum imprevisto e não puder colar, a gente não vai ficar sabendo. Mudança de horário, nada. É, a última vez que a gente falou com ele foi ontem a noite. Foi ontem. Tem a embaixada da Itália. Mora o carro, anda. Eu falo que você não olha pra atravessar. Ele já brigou comigo, viu? Nossa, eu vou continuar brigando. Ela não olha pra atravessar, ela só vai. Foda-se. Olha, ali é a Embaixada de Marrocos. Eu acho que ali é a Embaixada de Senegal. Que é a Embaixada de Angola. Você tem a Embaixada nessa rua, né? E é um bairro bem... Bonito. Bem bonito. E você vê que é outro padrão, assim, do que a gente tá acostumado a ver em Havana. Ah, bem mais arrumadinho. Bem mais arrumadinho, sabe? Parece melhor. Seria tipo um bairro classe média alta, que é. Ali é a Embaixada da Nigéria. Agora eu vou ser sincero com vocês. Aquela ali eu não sei qual que é. Vocês vão ter que me ajudar a deixar aqui nos comentários. E aqui é a Embaixada da Venezuela. Não dá pra ver direito, mas é. Bem bonita também. Lembrando que a Venezuela é um dos países que mais tem relação internacional com Cuba. Então, parceiros bem fortes. Os dois recebem certos bloqueios e sanções dos Estados Unidos. Então, eles meio que se juntaram pra se ajudar. Até onde eu sei o... A gasolina que eles usam aqui, boa parte vem do petróleo da Venezuela. Não, mas estamos arrumados. Agora nós estamos arrumados. E normalmente ele se reúne com as pessoas na área de trabalho. Mas essa área está fechada até o lunes. Dá, eu dou a vasca agora. Rolando muito? Ah, sim. Tchau. E aí, eu falei, putz, é que eu marquei com ele, eu não tenho internet, como é que eu faço, né? O que você pode me fazer? Ele falou, ah, você tem o telefone dele? Falei, então me passa que eu ligo daqui pra ele. Aí o garçom, acho que era garçom, o dono talvez, ligou pra ele e passou o telefone pra mim. E aí por telefone a conexão tava ruim, então eu não entendi nada do que ele falar. A única coisa que eu compreendi foi, tipo, eu tive um problema com meu filho, eu tive um acidente com meu filho. Passei o telefone pro garçom e falei, fala com ele pra mim, por favor, e depois você me explica. O garçom falou com ele, ele explicou pro garçom, o garçom desligou, e aí o garçom me explicou. E aí eu consegui entender tudo, muito graças a Spicly também, muito obrigado, Spicly, porque se não fosse vocês eu não teria entendido nada do que teria rolado aqui. A gente caminhou muito, 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 muito pra chegar até aqui. A gente andou duas horas e meia pra chegar aqui. É, duas e cinquenta. E não vai rolar hoje. Hoje não vai rolar porque o filho dele sofreu um acidente. O garçom explicou pra gente que o filho dele sofreu um acidente. A gente não tem Wi-Fi, não tem internet. Voltando pro hostel, eu vou tentar falar com ele, perguntar o que aconteceu. Mas hoje não vai rolar. Ele disse que outro dia a gente marca, a gente faz isso. A entrevista é o de menos pra mim, eu quero fazer uma mágica pra ele. Ai, vamos mostrar mais esse bairro aqui pra vocês, porque ele é bem bonito, é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui em Cuba. É que é uma espécie de pinheiros de São Paulo, talvez. A gente demora muito pra chegar nos lugares, porque a gente para pra ver todos os gatinhos da ilha de Cuba. Olha esse aqui, beijitico. Alô, menininho. E aí, são amiguinhos? A gente tá bem emocionado com essa questão de gato, porque há 15 dias a gente perdeu o Nino, um dos nossos gatinhos. Eu tinha três, o Maguinho, a Mil, que é a mais novinha, chegou ano passado em casa, aqui em São Paulo, porque ela ficava na casa dos meus pais. A gente tinha o Nino, que era o gato dos meus avós. E aí meus avós faleceram e eu peguei pra cuidar dele. E aí os três gatos meus, que também são da Ana agora, né? Os três pegaram algum tipo de virose, ficaram super doentes e o Nino não resistiu e a gente perdeu ele. Então a gente tá bem emocionado com a questão de gatos e até por isso que vocês vão ver que no final de todos os vídeos a gente vai deixar uma homenagenzinha pro Nino, nosso querido. Nosso petal. Olha, e aqui é a Embaixada do México, bem bonita também. Tem bastante gente ali. Olha, e agora a gente tava indo embora, a gente viu essa placa, então a gente tá achando que aqui é uma outra cidade. Por isso que ela tem tanta discrepância de Havana, porque eu acho que aqui é tipo outro município que você quer saber. O que você perguntou? Não, é sério, fala sério. Eu perguntei o que é 18h30. Porque num restaurante eu indiquei. Não, o que é apertar o 18h30 lá? Lá onde? Vou apertar o 18h30 lá. Que porra é essa? Um beijo, Diogo Defante. Te amo. Do Defante? Isso. Só podia ser do Defante. Sempre que for alguma coisa imbecil, a chance de vir do Defante é muito grande. A gente não sabe o que é isso daqui, mas a gente vai ali porque tá voando água, né? Nossa, uma delícia. Olha só. E vocês não estão entendendo a Air Fryer que é esse país, meu irmão. A gente tá no inverno, eu não acredito. Pode gritar, diabo. Nossa, tá muito refrescante aqui. Vocês estão sentindo as gotículas daí de casa? Na frente desse chafariz tinha um supermercado e a gente ficou muito curioso pra ver como que era por dentro. Então fomos dar uma olhada e nos surpreendemos com a falta de alimentos. Aparentemente era um mercado do governo, onde os preços eram realmente muito baixos. Pra vocês terem ideia, o pão custa 3 centavos e o litro do leite custa menos de 1 centavo. Mas nem tudo é tão bom quanto parece. Era muito escasso e com nenhuma variedade ou opção. E pra comprar por esse preço baixíssimo, você precisava ter a caderneta de alimentação e existe um limite diário e mensal de quantos alimentos você pode comprar com esse documento. Que segundo alguns cubanos que a gente conversou, não eram suficientes pra mais de uma refeição por dia. Mano, olha que dó. A gente veio nesse lugar aí, a gente pediu o cardápio pro cara e ele falou Pô, vocês vão me desculpar, mas estamos sem energia e a cerveja tá quente, não tem como preparar comida. E por isso tava vazio, um lugar tão bom, barataço, muito barato. Lagosta era 800 pesos. Dá tipo uns 25, 30 reais no máximo um prato de lagosta. A jarra de cerveja com meio litro era eu acho que 150 pesos. Que é tipo de graça. E tava vazio, a gente achou estranho, é porque tá sem energia. Muito triste assim. Principalmente pra duas pessoas que tão morrendo de sede. Eu juro, eu tô me sentindo desidratada. Minha cabeça já tá doendo, eu tô desidratada. Eu virava 500ml de cerveja sem pestanejar agora. Achamos um lugar. Nossa, a gente precisava muito desse refrigerante aqui. Isso aqui é uma cola. Isso aqui é tipo uma Sprite, mas é bem diferente o gosto. É, a cor também. Eu achei muito parecido com a Coca. Tem pouco gás, e é bem mais doce assim. É bem diferente da Coca. Ah é? A gente pediu um macarrão pra comer. Lembra que eu falei pra vocês também que aqui tinha carro da Toyota, da Kia, da Hyundai, da Ford. Aqui tem um Toyota. Como eles chegam aqui, eu não faço a menor ideia. A gente tenta explicar o embargo pra vocês, mas vamos ser bem sinceros. Nem a gente entende direito como é que funciona esse embargo. Tá com saudade do Corinthians, amor? Que dia é hoje? 13, 14, hoje é 15? Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, então, meu Deus do céu. Ainda bem que não tem internet, hein? Ó, chegou a nossa carbonara. Quanto é que foi esse, amor? 550 pesos, né? 550 pesos. Dá mais ou menos uns 15 reais. E vai dar pra nós dois, eu acho. Se não der, a gente pede mais. Bom, mas sem açúcar é uma merda. A gente vai tomar hoje com mel. Olha que legal. Olha aqui. Ah, que da hora. O gosto do café é diferente. E ele é mais fraquinho, não é um expresso. Eu achei ele amaro, mas é amargo. É amargo, mas ele não é muito forte. É, tá, pode ser, entendi. É um aguado e amargo. Mas não é aguado igual um café americano. Lembra um chimarrão. Tudo é chimarrão pra sua mulher. Eu tenho listas de várias coisas. Listas de futebol que gosto, lista de películas. E eu tenho uma lista com... Um segundo. Então, eu tenho uma lista com o nome de 100 países, de 1 a 99. E eu não vou deixar uma coisa em sua mão. Abre, abre a mão. Não mira, não olha. Ok? Agora eu vou tentar manipular seu pensamento para que pense exatamente no país que eu quero que pense. Que número está pensando? 28. 28. Perfecto. Olha, venga, a nova lista. Aqui, o número 28. Que país é? Uruguai. Uruguai. Lembra que coloquei uma coisa em sua mão? É uma mulher. Você está ficando craque no espanhol. Você viu o meu espanhol? Segunda mágica em espanhol. Ele já está se achando. Eu já não aguento mais. Já aprendi regalo. Já aprendi... Cambiar. Cambiar. Suerte. Suerte é fácil, né? Mas eu usei bastante coisa que eu aprendi naquelas aulas de vocabulário que tem na speaker. Eu estou usando o aplicativo do inglês para o espanhol. Porque o aplicativo em português, para você aprender inglês, vai ficar pronto. A gente vai avisar com vocês nos próximos vídeos. Eu, como seio inglês, estou usando a plataforma em inglês, que ela já existe em vários lugares do mundo. E agora, para você aprender usando a plataforma em português, vai sair muito em breve. A gente vai deixar todas as informações aqui na descrição, porque muito provavelmente pode ser que você assista esse vídeo depois do lançamento. E aí já tenha lançado. Então vai estar aqui na descrição. Dá uma olhada, é um aplicativo que vai todo dia, te manda uma notificação, você faz uma aulinha rápida. Lembrando que a Spicli está patrocinando toda essa série aqui. E tudo isso só está acontecendo graças a eles. Nós somos pioneiros no Brasil com a Spicli. O melhor aplicativo para você aprender um novo idioma. Muito obrigado, Spicli. Obrigada, Spicli. E deixa o like já nesse vídeo, que é para eles verem que vocês gostaram. Para eles verem. Para a gente nos levar para mais lugares. Para mais lugares. Fazer mágica para mais pessoas. Acerta o like aí para a Spicli levar a gente para mais países. Mostra seus amigos. Fazer mágica para mais pessoas. Calma que ainda vai acontecer muita coisa hoje. A gente andando aqui, gravando e olha o que tem no busão. Eu quero saber por quê. Vamos conversar com o motorista? Me dá uma incomodar. Por que tem o André do Brasil? Do Brasil? É. Você é um regalo? Porque a mim... Futebol brasileiro. Me gosta do Brasil. Eu sou brasileiro. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Muito obrigado, irmão. Agora estamos falando do Brasil. Estamos falando do Brasil. Lula. 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 Lula, Cuba também. Saludos. Saludos, amigos. Saludos, irmãos. Muito obrigado. Mais um dia aqui, dando rolê nas ruas de Havana. Tem rua que é iluminada, tem rua que não é. Mesmo assim, a gente sai com o celular na mão, mano, de boaça. O legal é que todo cubano que a gente encontra, para falar de Cuba, em algum momento ele fala da segurança. Ele fala, pode ficar tranquilo aqui, porque aqui não tem perigo. Só que eu acho que eu estou zicando, mano. Ele falou, ó, às vezes tem uma coisa ou outra, mas é muito raro. E quando tem, não é com alguém armado, porque aqui em Cuba não tem arma. Nossa, no caminho estava um calorzão, e aí aproveitamos para tomar uma cervejinha. 200 pesos cada, dá aproximadamente uns 7, 8 reais, tá? Cristal. Eu não sei se é a mesma cristal do Brasil, não. É boa. É que a gente estava mascando chiclete antes, então não dá para saber o... A gente ainda está entendendo o sabor dela. Daqui a pouco, na hora que passar o gosto do chiclete, a gente fala. Você vai andando por Cuba à noite, indo para os lugares, você vai encontrando essas coisas horríveis aqui. Olha esse prédio, e olha o Museu da Revolução. Aqui para ele se chama Memorial Granma, que foi o navio que trouxe o Tchê, o Fidel, do México aqui para começar a Revolução. Mano, a gente tem que vir aqui. Menos. Mil, mil, mil. Precisamos vir aqui tomar um nargas. Tomar um nargas, né, meu? Inclusive, até é bom falar nisso. Antes que comece a me chamar de comunista, de esquerdista, de direitista, porque eu critiquei algumas coisas, ista, ista, ista. A gente está tentando ser o mais imparcial possível e mostrar... O que a gente está percebendo é o que a gente está falando para vocês. O que a gente estudou da história é o que a gente está falando para vocês. A nossa opinião, quando a gente for dar, eles vão saber. Eu estou dando a minha opinião. E eu quero dar minhas opiniões sobre Cuba nos últimos dias, ou quando a gente voltar para o Brasil, que vai ser quando a gente vai ter mais embasamento para falar. E mesmo assim, vai ser uma opinião de turista, tá? Então, o pouco que a gente está vendo disso daqui, a gente está passando para vocês. Que é xinga-xinga, dá engajamento. E no próximo vídeo que a gente vai mostrar o rosto e o bairro, a gente vai falar muita coisa que a gente não imaginava dizer aqui. A gente achou que seria de outra forma. Amanhã a gente vai dar um pouquinho para os nossos pitacos. A gente perguntou para a segurança, não, né? Para a militar. Uma mulher militar que estava cuidando. Ela falou que amanhã, a partir das nove, pode vir visitar. Ah, o navio lá, amor. É, amanhã a gente vai ter que vir aqui ou depois de amanhã, não sei. Mas vamos ter que vir, né? A gente vai andando em Havana e vai vendo uns lugares tão bonitos, né? No meio de um bagulho... Não, eu estou apaixonada por ele. Você vê uns lugares muito feios, assim. E do lado, um restaurante tão bonito. E a gente vai falar disso no dia que, se a gente for no restaurante que o Obama comeu, que o Obama jantou, que a Beyoncé também foi, o Mick Jagger. E nesse restaurante ele fica num bairro e numa rua muito imunda, feia. E do nada você vê um puta num restaurante tão foda, tipo numa portona dessa. Que é o restaurante mais foda de Cuba. É bizarro. Eu não consigo parar de filmar as coisas aqui, mano. Olha isso! Andando por Havana, a gente passa num lugar e olha o que tá na TV. Olha o que chegou aqui. A gente entrou num lugarzinho super de boa, né? E aí você come direto aqui. E agora a gente pediu um mojito também que tá pra chegar. Sim. Vai, amor, experimenta. Boa. É uma pizza de queijo. A gente come pizza todos os dias. Essa é a melhor? E essa foi quanto? Você me desculpe. Bom, né? Experimenta, amor. Nossa, bonita, fininha, massa. Uhum. Muito boa, né? Nossa, vamos arregaçar isso aqui. Chegou o mojito. Vou jogar com a boca cheia porque a pizza é muito boa. Dois terços é só gelo, mas beleza. Bom, pode falar a verdade se não for, viu? Não, é bom, é bem refrescante. Não, é muito bom. Forte, né? É. Tira essa faca daqui, pelo amor de Deus. Que é a tua cara derrubar isso aqui lá embaixo na cabeça de alguém, ó. Nossa, e finca a faca na cabeça de alguém. É a minha cara. A gente abandonou o talher, vamos na mão mesmo. Melhor. Nossa, pra vocês terem uma ideia, a pizza custou acho que 400 pesos e o mojito 500 pesos. Deixa eu fazer uma mágica pra eles, porque eles foram super gente boa com a gente, né? Nossa, é a melhor pizza que comemos aqui na Havana. Eu posso mostrar uma coisa para vocês antes de pagar a conta? Sim. Necessito usar suas mãos. Escreve com esta mão ou esta? Com esta. Fecha. Esta não vou usar, não vou usar. Mira. Eu vou fazer uma cruz. Acá. É isso? Não sai. Mira. Mira, mira. Não. 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 Não, 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 não. Olha, um momento. Toquei sua mão. Não. Vem, na frente. Oh meu Deus. Eu não me vou fazer. Eu não me vou fazer. Não, genial. Eu nunca me toco las mãos. Olha, olha, olha. Eu nunca me toco las mãos. Não, não, não. Não, não, não. Como se chama isso aqui? Liga Uma liga, duas ligas Uma dentro da outra Não passa aqui, não passa aqui Aqui e aqui Lentamente, lentamente 1, 2, 3 Bem lentamente Olha, olha Olha, olha 1, 2 E lentamente Agora só uma Uma liga Que coisa? Que me está tendo medo Me está tendo medo Me está tendo medo É um regalo para você Vão pagar? Agora se pareça na cuenta Meu espanhol estará Um viaje Ok, graças Boa noite Muito obrigada Eu era jovem Quando estávamos voltando para casa Aconteceu um dos melhores momentos da nossa viagem A gente foi parado por esse homem Que trabalhava de recepcionista em um bar Porque, segundo ele, eu parecia muito Um cantor que ele gostava quando era jovem Só que ele não lembrava o nome Então a gente ficou ali batendo um papo com ele Enquanto ele tentava descobrir o nome do cantante Andegui Andegui Se parece muito com Vigis Com Vigis Ele cantava com Vigis Conheço? Conheço? É É Bom, e a gente já estava indo embora Quando ele perguntou o que eu ouvia de música E depois disso a conversa foi indo, indo, indo E durou mais de duas horas A gente falou sobre política História, revolução, capitalismo, socialismo Comunismo, Brasil, Lula, Bolsonaro A gente falou sobre a atual situação de Cuba E do mundo, guerra na Ucrânia Além de música e cultura brasileira Eu vou dar o meu melhor aqui na edição Para poder resumir as melhores partes desse papo para vocês E alguns trechos eu tive que cortar Por conta da música que estava bem alta Depois ele disse que a gente não parecia brasileiros E que a Ana tinha a cara de búlgara Porque ele conviveu muito com estrangeiros dessa região Na época em que Cuba tinha relações com a União Soviética E todo o leste europeu Isso também nos fez questionar a idade dele Para saber pelo menos se ele tinha vivido a época da revolução E ele disse que sim E aí a gente começou a fazer várias perguntas para ele O primeiro assunto mais aprofundado que a gente entrou Foi sobre a situação de Cuba na época da União Soviética E sem nem pensar, ele disse Muito melhor Muito melhor Os soviéticos Não só os soviéticos Os países do leste Da Europa Compreendo Sim Alemanha do leste Sim Então a gente perguntou sobre o atual momento de Cuba E ele disse que hoje eles estão numa fase muito ruim Mas que durante todo o governo do Fidel Castro A situação era extremamente melhor Em Cuba tinha que fazer uma revolução Sim 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 Antes de Castro Em anos 50 Em anos 40 Houve um fascismo grande Sim Com a influência batista Sim Houve muita agressão Muita morte Muita miseria Segundo conta Minha abuela Segundo conta Na história Agora mesmo Não se podia caminhar por as cais Havia guardias de batistas Que se matavam Uma ditadura Uma comuna ditadura Havia que fazer uma revolução Castro Saliu da Universidade de La Habana Castro sabia que era Abobado Na sequência ele começou a explicar O que aconteceu após a revolução O que ele chamou de uma guerra civil Entre os revolucionários Que tinham do seu lado a população E sua esmagadora maioria Apoiava a revolução E a burguesia anticatrista Que era formada Em sua maioria Por gente de Miami E que não gostava Nem um pouco Do fim da influência Dos Estados Unidos Na ilha Segundo ele Mesmo no meio De todo esse furacão De acontecimentos Fidel organizou um movimento Com jovens estudantes E com isso começou A dar estudo Para a população E alfabetizar Todos os camponeses Que eram privados Desconhecimento Pelo ditador Fulgencio Batista Dar estudo Para os campesinos Que não sabiam ler Que não sabiam escribir Ele organizou Um movimento Depois Ele começou a elogiar Muito o Fidel Castro Disse que o Fidel Mesmo vindo de uma família De classe média alta Ele era muito solidário Com o povo E principalmente com as crianças Que ele não precisava Ter feito tudo o que fez Ter sido preso Torturado Corrido risco de morte Várias vezes Que ele já tinha comida Tinha dinheiro Tinha família Mas que a consciência dele Era de alguém solidário Que ele mesmo O Israel O homem que a gente estava conversando Se espelhava muito Na figura do Fidel Castro Por conta dos seus princípios Por isso eu admiro muito o Fidel Por os princípios que ele viu De fazer uma revolução De guiar uma revolução Mas Ele também aproveitou Para fazer uma crítica Fidel deveria ter passado o bastão Para a juventude Depois a gente conversou um pouco Sobre a situação de Cuba Pós pandemia Ele disse que O erro do atual presidente Foi mudar tanto O sistema econômico do país Principalmente a moeda No meio de um cenário Tão instável Imprevisível E arriscado Como foi o da pandemia A inflação Explodiu nesse período Diz também Que antigamente O salário mínimo Era de aproximadamente 10 dólares Que daria mais ou menos Uns 1.500 pesos Mas que eles viviam Melhor nessa época Que hoje Que o salário mínimo Tá em aproximadamente 17 dólares Ou então 2.600 pesos Ele falou Que se nada for feito Rapidamente Que eles vão entrar Numa situação Muito pior Que no Brasil Porque vai começar A existir também A violência Na sequência Eu perguntei pra ele O que que os Estados Unidos Querem tanto pra pôr fim a esse embargo tão covarde contra Cuba Que segundo todos os cubanos que a gente conversou É o principal motivo da ilha estar nessa situação que se encontra hoje Ele me respondeu que é muito por conta da influência dos anticastristas Uma antiga burguesia de Miami que tinha terras e empresas em Cuba E que foram tomadas e estatizadas pelo governo revolucionário Ou distribuídas pra população mais pobre do campo Essas pessoas tem forte influência no governo dos Estados Unidos E esse seria talvez o principal desafio dos cubanos Na luta pelo fim do embargo Aliás, um bom filme pra você entender os anticastristas de Miami É o filme O Wasp Que tem na Netflix E tem o Wagner Moura no elenco Esse filme é de 2019 E aí o dono do bar ligou pra ele E falou que eles estavam fechando E que ele já podia ir embora se ele quisesse Só que antes disso ele nos convidou pra tomar uma cerveja E conversar um pouco mais lá no rooftop do bar Depois dessa aula não tinha como negar Chegando lá em cima eu aproveitei pra tirar uma das minhas maiores dúvidas Sobre como os carros importados chegavam lá Como Toyota, Mitsubishi, Ford, Hyundai e muitos outros Tem gente que tem dinheiro em Cuba Também tem empresas Empresas estrangeiras Que exportam Vehículos A Cuba Personas que estão trabalhando no país Que vivem afuera Porque Cuba se está abriendo um pouquinho Também O capitalismo Se está abriendo um pouco Na sequência Ele falou o que pensava Sobre o comunismo Comunismo Vivir todos por igual É impossível Comunismo É uma palavra Que surge Mas não se desenvolve Em nenhum país do mundo É uma utopia Exatamente É uma utopia Salud Salud Nisso começou a tocar uma música que ele gostava muito E o assunto A partir daí Ficou um pouco mais leve E começamos a falar sobre música E aí eu perguntei pra ele Se ele conhecia algum artista brasileiro A resposta me surpreendeu Apesar de que não deveria Há um cantante no Brasil Que eu me encanta muito Gosto muito, muito, muito Que se chama Mito do Nascimento Quando eu falo do Brasil Ao que se refere à música Depois ele começou a perguntar pra gente Sobre a segurança no Brasil E ele parecia descrente Quando a gente falou Que os brasileiros vivem com medo da violência O tempo todo Ele ficou tão inconformado Com o que a gente contou pra ele Que chamou a garçonete Pra participar do papo também Agora, no Brasil Me pergunta Existe ainda a violência? Muita Muita Em todos os estados? Ah Sim, em todos os estados Todos? Sim Mas que nas capitais Nas maiores cidades É pior A mim me gusta falar muito com ela Porque é muito importante Mabel, tu sabia que Estes jovens que estivem aqui Viven comigo Ela começou a explicar pra gente A sua forma de enxergar Cuba Que era muito parecida Com a forma do Israel De enxergar Cuba Desde que se mudou Fidel Vocês conheciam Fidel E sabem quem era Fidel Sim, sim Muita gente foi presa Mas também disseram Que muita gente Quebrou prédios Saqueou casas Agrediram pessoas E que por conta disso Elas foram presas Aí na sequência A Ana percebeu que o resto do pessoal Que trabalhava lá Estava querendo ir embora Então a gente pediu a conta Trocamos contatos E nos despedimos Prazer 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 Meus amigos Que aula Muito obrigada Muito obrigada A gente não conseguiu encontrar Com o filho do Tchê Mas a gente conheceu o Israel Pessoa incrível Que deu uma aula Sobre história cubana Pra gente Principalmente Tirou várias dúvidas Lembra que a gente tava falando A gente não tá entendendo o embargo A gente não tá entendendo Como tem Uma espécie de burguesia em Cuba A gente não tá entendendo o regime Como tá Não, a gente não achava Ninguém falando exatamente O que a gente queria saber A gente perguntou tudo pra ele Nada melhor que um cubano Nada melhor que um cubano Pra explicar sobre Cuba Sem palavras Sem palavras Obrigado Spicli Por poder nos proporcionar Entender esse diálogo E falar com ele Nossa Foi incrível Lembrando vocês Toda segunda-feira Às oito horas Vai continuar saindo Vídeo de Cuba Aqui no canal Quem quiser reagir aos vídeos E dar sua própria opinião Deixar nos comentários A sua opinião Fica à vontade Sempre com respeito Se for reagir Não pula os recados da Spicli Porque é quem proporcionou isso pra gente E se você quiser ajudar a gente também Você pode fazer meu curso Você pode comprar na minha loja de mágica Tá aqui o QR Codes E mais alguma coisa E o link na descrição também vai ser É, o link também tá na descrição Pra quem tiver pelo celular e tal Estamos aqui de novo no Capitólio, ó Voltando Lugar mais lindo de Cuba até agora Boa noite pra todo mundo Até segunda-feira Valeu Tchau 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 Tchau